Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 30 de julho, domingo. Domingo, dia do Senhor. Dia de nos voltarmos para este Deus que nos ama e nos espera em sua casa. Deus está lá esperando a tua visita. Deus está lá esperando você chegar para te dar um abraço e para ouvir você dizer, Pai, estou com saudade, por isso eu vim aqui ficar um momentinho na tua presença. Por isso eu vim aqui te ouvir falar, por isso eu vim aqui ser alimentado por ti. Então faça essa visita à igreja, faça essa experiência de amor de um Deus que te ama verdadeiramente. O Evangelho de hoje de São Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 46, perdão, de 44 a 52. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou. Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim, hoje o evangelho, nós estamos no décimo sétimo domingo do tempo comum. O evangelho nos convida a olhar para o reino dos céus. E eu acho muito bonito porque é muito difícil a gente falar de uma realidade que a gente não tem nós. Nós não temos o vocabulário próprio para dimensionar o que é o reino dos céus. Porque é uma realidade totalmente diferente. Eu costumo dizer que o reino dos céus não é uma terra melhorada. Às vezes a gente tem essa impressão. E muitas vezes a própria palavra de Jesus vem dizer isso. Não, lá, nós seremos como anjos. Não, lá. É poder entender que é até difícil encontrar um vocabulário próprio. Então o que Jesus faz? Ele fala em parábolas. Ele compara. E é interessante porque o Jesus está trazendo o seguinte para nós. Olha, o reino dos céus, ele é algo que está escondido, mas que quando é descoberto, você é capaz de deixar tudo por ele. Vender aquilo que você tem de mais importante para poder possuí-lo. Porque aquilo tem muito valor. Porque aquilo é muito importante. Então, e de fato, a gente vai percebendo que quando a pessoa vai se convertendo, Deus vai se tornando tão importante que ela começa a mudar a ordem de valor na vida. Se antes para ela o valor era uma festa, ali. Ela é capaz de deixar uma festa para ir no encontro de igreja. Se antes para ela o valor era o dinheiro, ali ela consegue viver a caridade e colocar isso como mais importante. Então, é uma mudança da ordem de valor. Os valores têm essa mudança. Então, só que aí ao mesmo tempo, nesse comparativo, a gente vai ver também esse ponto dos fins dos tempos. Então, que a gente, lá nesse fins dos tempos, ele vai falar desse pescador que puxa para a praia a sua rede, a gente tira coisas boas, peixes bons e joga fora os que não presta. Tentando mostrar para nós, olha, a oposição do reino dos céus. O que não entra no reino dos céus, vai para onde? O que não conseguiu encontrar o reino dos céus. O que vai acontecer? É esse ponto que a palavra está tentando trazer. Quando nós pegamos a primeira leitura, a primeira leitura tem uma beleza também importante, porque é de Salomão. Salomão, diante de Jesus, ele... Perdão. Diante de Deus, ele pode pedir o que ele queria. Pede o que você quiser, Salomão. E talvez ele poderia pedir ali a morte dos inimigos, talvez ele podia pedir longos anos de vida, talvez ele podia pedir riqueza. Ainda essa semana eu falava aqui do pedir, mas tem gente que pede mal, pede errado. E o que ele pede? Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Dá a teu servo sabedoria. Tem algumas coisas que a gente, talvez a gente pense, e se fosse dado a mim, né, essa oportunidade de pedir, o que eu pediria a Deus? Talvez hoje é você se questionar o que eu tenho pedido a Deus, né? E, então, que a gente possa... E aí, quando a gente vai para a segunda leitura, muito bonita, de São Paulo, olha o que São Paulo diz. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação. Tudo contribui para o bem. Tudo contribui para o bem. Então, é muito belo isso também, né, porque a gente está vendo que, de fato, né, quando a gente está ali trabalhando nas coisas de Deus, contribui, né, tudo vai contribuindo. E é só vivendo, né, só vivendo essa esperança, essa experiência. Então, que a palavra de hoje possa tocar o meu coração, para que eu saiba fazer, né, pedidos, pedidos que sejam bons. E, ao mesmo tempo, que a palavra de hoje possa tocar o meu coração, né, para que eu possa enxergar o quanto é precioso o Reino dos Céus. E que eu consiga abrir mão daquilo que, né, não é tão importante, né, para poder possuí-lo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.